Olá, meus amigos, aqui é o Adilson Zirade, DJ Adilson. Estou aqui no dia 24 de dezembro, virada do Natal, de 2020. Estou em casa, estamos aqui arrumando as coisas que nós vamos para o nosso AP na praia e descansar um pouco, né? Está uma bagunça aqui, uma bagunça generalizada, vou dar uma arrumadinha antes. Estava vendo o tempo aqui também, gente, o tempo está estranhão, hein? O tempo está estranhão. Olha. O tempo está estranhão. Está uma coisa assim, meio a, como que eu posso dizer, meio a... Não sei como que eu posso dizer para vocês a situação que está o tempo. Está meio cinzento, meio triste, não sei se é devido à pandemia. Nós vamos entrar agora na faixa vermelha, né? Na fase vermelha. Conferindo aqui bonitinho como é que está a situação. Fechando tudo, guarda-roupa. As portas, janelas, todas fechadas. Tudo certinho. A porta aqui eu preciso arrumar. Coloquei aquela espuma expansiva e não arrumei ainda a porta. Eu que estou colocando, ó. Eu que estou colocando a porta, a porta do banheiro ainda. Olha aí. A porta do banheiro é da antiga ainda, né? É da antiga ainda a porta do banheiro, mas... Está ficando legalzinho o banheirinho. O banheirinho está da hora. Enfim, acabei de lavar a louça agora aqui também, ó. Eu preciso secar a louça, preciso também limpar a pia bonitinha, deixar bonitinho. Para quando voltar, estiver tudo nos conformes. Deixa eu fechar aqui a porta. Fechar a porta aqui do quarto. Portinha do quarto. Fechada, tudo na paz. Quartinho do Yuri. Está uma bagunça, precisamos arrumar. As coisas estão aqui para a viagem. Está aqui tudo frutas, etc, etc, etc. Nós estamos aqui com tudo certinho. Chave da casa, disjuntor, legal. É isso aí. É isso aí, então. Eu achei bem estranho o tempo hoje. Está bem nublado, meio vazio, por ser uma véspera de Natal, né? Em outras épocas não era assim, estranho, né? Parece que o pessoal ou vazou de São Paulo. Está meio triste, não sei. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Seguem com Deus. Aproveite bem. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Que Deus possa proteger todos. Que todos tomem muito cuidado. Não fiquem vacilando, gente. Não fiquem vacilando. É o que eu falo para vocês. Não fiquem vacilando, tá bom? A doença aí existe mesmo. Não fiquem vacilando porque o negócio não está de brincadeira. Então, se você puder aí se cuidar, usar máscara, álcool gel. Não é porque a família, você vai ficar abraçando e beijando todo mundo. Muito cuidado, tá bom? Então, um abraço a todos aí. Que Deus abençoe e um feliz Natal a todos aí. Deixa eu preparar aqui que nós já estamos indo embora. Estamos indo descansar um pouco porque esse ano foi terrível. Esse ano, vou falar para você, viu? Em algumas partes não podemos reclamar, mas em outras partes... Deixa eu ver a janela como é que está aqui. Janela. Bonitinha. É isso aí. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Valeu, Adilson. Zirad, DJ Adilson. Um abraço a todos aí. Valeu.